O objetivo sempre do Poder Judiciário é trazer serviços de excelência para a população. E a Justiça Comunitária vem com esse viés de uma prestação de serviço não jurisdicional. Nós não trabalhamos só com processos, nós temos outras funções. E a Justiça Comunitária tem esse viés de atendimento informacional, de fazer encaminhamentos e essa outra vertente também, trabalhando o direito à saúde, que é o caminhão oftalmológico. Então, através de parceria com o município, ele tem vindo aí duas vezes no ano, em média, e realizado esses atendimentos. É importante para a população, porque não temos o profissional oftalmologista na cidade, então cria aí maior acessibilidade aos serviços de saúde. Bom, é uma das nossas missões, um dos objetivos do Poder Judiciário, até posto pela nossa Constituição, é promover a harmonia da sociedade, o desenvolvimento de todo cidadão brasileiro. Então, nós temos também este viés, hoje trabalhamos também com serviços pré-processuais, através dos sejusques, não precisa da pessoa ter um processo formal, ela pode procurar, o cidadão pode procurar diretamente para resolver alguns problemas, e a Justiça Comunitária tem esse viés assistencialista, de prestação de serviço, também é feito através dos mutirões, que já foram feitos até aqui em Alto Araguaia, antes do início da pandemia, e ela vem também com esse compromisso, de se aproximar do cidadão, de mostrar que nós não somos só processos, só números, só papéis. É um prazer, principalmente eu como juiz, coordenador estadual da Justiça Comunitária, retornar à Alto Araguaia. Aqui nós tivemos já sucesso em tempos outros, e novamente, eu fico muito satisfeito, sob o comando da doutora Marina, trazemos essas ações e a efetividade, a transparência, a seriedade, mostrar que é possível trabalharmos em sintonia, poder legislativo, judiciário e executivo. O objetivo da Justiça Comunitária é trazer isso, é tentar favorecer aqueles menos necessitados, que a gente possa atendê-los nas suas ânsias e angústias, que é a visão. Então, para mim, eu fico muito satisfeito como juiz coordenador, e aqui eu falo também em nome da presidência do Tribunal de Zimadora Maria Helena, que dá esse respaldo a toda a minha equipe de trazer serviços e somar serviços a corresponder com a população local. Esse aqui é um esforço e mérito de todos. Quando todos se convergem a um só propósito, claro que o bem vai prevalecer. Eu vejo aqui a seriedade da condição de tudo isso, tanto é que o resultado é esse número, que eu fico muito feliz em saber que 1.200 pessoas saíram daquela zona de ostracismo para uma visão diferenciada. E o objetivo da Justiça Comunitária, da qual eu coordeno no Estado todo, é levar justamente esse tipo de serviço. Levar ações que efetivamente aconteçam e mostrando mais que isso, um judiciário presente junto ao seu judicionado e ações concretas que possam minimizar a angústia, o sofrimento dessa população. Saio daqui novamente de Altaraguá extremamente feliz, satisfeito e com o dever cumprido, a consciência do dever cumprido. Mas digo, esse mérito é de todos, da doutora Marina França, juízo local, da equipe que todos se engajaram, e da administração que pôde propiciar nessas ações a credibilidade de trazer a Justiça Comunitária. Fico feliz e mostro mais uma vez, e falo também mais uma vez em nome da presidência do tribunal, a nossa satisfação em poder servir a população matogrossense. Estamos aí, hoje é o quarto dia desse mutirão. Hoje temos aqui a presença de autoridades aqui, o doutor Tony, da Justiça Comunitária, a doutora Marina, juíza aqui da comarca, e na oportunidade eu gostaria até de agradecer novamente essa parceria que nós temos com ele. Essa é a quarta etapa desse mutirão que nós trazemos aqui em parceria com o Poder Judiciário. E nós encerraremos os atendimentos amanhã, no sábado, então nós estamos fazendo cerca de 100 exames por dia, e queremos totalizar até o encerramento 500 exames realizados através dessa parceria com a Justiça Comunitária. Dizer que isso é muito importante para o município, porque a gente consegue trazer esse atendimento aqui para o município. Se não fosse dessa forma, nós teríamos que mandar esses pacientes até Rondonópolis, que fica a cerca de 200 contos no município, aumentando o gasto e até o risco de vida para esses pacientes durante esse transporte. Então, esse é o nosso intuito, sempre trazer o melhor para a nossa população, e com essa parceria nós estamos conseguindo. Devemos totalizar aí, depois do encerramento desse mutirão, dessa quarta edição do mutirão, devemos totalizar mais de 1.200 atendimentos em parceria com a Justiça Comunitária. Isso a gente traz em benefício para a população. É sempre um pedido do nosso prefeito que a gente dê mais comodidade para os nossos pacientes, que atenda com mais eficácia esses pacientes. Então, é sempre um pedido dele e é o que a gente busca, é trazer o melhor para a nossa população. Isso chama-se comprometimento com a sociedade, comprometimento com a saúde pública. Em primeiro lugar, eu quero iniciar aqui agradecendo ao Poder Judiciário, através da Justiça Comunitária, agradecer ao Tribunal de Justiça, em nome da desembargadora Maria Helena Povas, agradecer ao doutor Tone, que é o juiz de direita responsável pela Justiça Comunitária no estado de Mato Grosso, e também a doutora Marina, que é da nossa comarca aqui de Altaraguaia, e responsável pela Justiça Comunitária aqui na nossa região. Então, é a quarta vez que o caminhão da Justiça Comunitária vem a Altaraguaia. Ao todo, nós vamos atingir aí mais de 1.200 atendimentos de consultas oftalmológicas aqui em nosso município. Um verdadeiro mutirão em prol da saúde. Então, já é a quarta edição, ano passado nós fizemos, foram aproximadamente 600 consultas, agora nós vamos ultrapassar, com certeza, mais 500 consultas, praticamente que zerando a fila de espera, e vamos dar continuidade nos tratamentos da oftalmologia. Então, aquele paciente que precisar do óculos, a Prefeitura vai fornecer, vai dar todo acompanhamento para que aquele paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica, que ele possa ter acesso a essa cirurgia, seja ela de catarata, seja ela de piterígio, enfim. As exames que os médicos aqui, que estão atendendo o caminhão, passarem, o município vai dar total suporte. Então, quero agradecer também a toda a equipe de saúde, em nome do Cleomar, que é o nosso secretário de saúde, e dizer à nossa comunidade que nós estamos trabalhando em prol de cada dia mais levar a saúde pública mais próxima do cidadão de Altaraguaia.